inscreva-se agora não gasta nenhum dinheiro é claro você se bota na cadeia bota na cadeia o que? uma goiaba você fazendo conta de uma goiaba ladrão de goiaba mesmo ladrão é você senhor? ladrão mesmo é dois moleques buchos não tem um lugar de lagar essa goiaba na sua terra pera ai pera ai pera ai pera ai pera ai eu me pego lá em Serra Talhada eu olho e pego lá em Serra Talhada viu meu velho piloto eu olho e pego lá então vai me latar no atinge você senhor? eu vou ser ladrão mesmo eu vou ser ladrão mesmo que ladrão o que porra? pô ô Tiringa tu vem para roça dos outros para roubar a goiaba bicho o que roubar a goiaba eu estou pegando aqui para os outros ladrão é ladrão mesmo é ladrão mesmo é ladrão mesmo é ladrão mesmo você é ladrão mesmo você é que não tem nada você é ladrão mesmo você é vergonha porque a roça aqui é do rapaz lá não é minha aqui é do seu não você não tem nada? eu sei essas goiaba tudo é minha aqui rapaz ta bom rapaz eu vou lhe cagar lá viu não sei qual é o pio eu vou usar uma pista de você não serra Talhada eita velho lá dos amores vai acabar com as goiaba tá bom Obrigado.